Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Nada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe alguém pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais forte E aí eu nasci E eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Tá vendo pra chorar o que eu chorei E aí vai adorar Como se nada tivesse acontecido E aí vai adorar Adorar Até o dia raiz Quem já adorou até o dia raiz Tem coisa melhor do que adorar até a benção Mas agora não adora Recebe alegria Recebe paz Recebe alegria Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe alguém pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com tempo deu pra perceber Minha raiz Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais forte E aí eu nasci Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E aí vai adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda não adorar Adora Rio de Janeiro Só quem tem raiz Transcrição e Legendas Pedro Negri